Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vou te ensinar como fazer uma maionese caseira de leite que não vai ovo. Gente, olha aqui a cremosidade dessa maionese. Muito boa, né gente? E ainda de combo, junto com essa, vou te ensinar a fazer aquela tradicional verdinha que tem lanchonete que a gente adora. Pelo menos eu amo, gente. Olha, é muito boa. E como eu falei pra vocês, não vai ovo, é feito com leite, então não tem perigo de salmonela, de ficar com cheiro ou com gosto algum de ovo, nada disso, gente. É somente o leite, o óleo e alguns temperinhos pra deixar ela bem gostosa. Mas pera aí que antes da gente começar com a receita, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante pra divulgação aqui do canal. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo que eu vou estar postando por aqui. Ativa o sininho de notificações e agora sim, chega de falação e partiu receita. Bora lá que é muito fácil, gente. Aqui no meu liquidificador eu vou começar acrescentando 100ml ou meia xícara de chá de leite integral bem gelado. E esse é o segredinho dessa maionese, o leite gelado. E aí é só fechar e bater em velocidade baixa. Enquanto o leite tá batendo ali, tira aquela rodinha do seu liquidificador e vai acrescentando uma xícara de chá de óleo, assim, em fio. Bem pouquinho mesmo, gente. E logo logo você vai perceber que o negócio vai ficando mais consistente, dando ponto de maionese. Desse jeito aqui, gente. Olha como já tá bem cremosa. E aí vamos temperar com meia colherzinha de café de sal, uma pitadinha de pimenta do reino. E um dentinho de alho pra dar um saborzinho bem gostoso. Mas quem não gostar, não precisa pôr. E aí é só bater novamente até ficar homogênea. E aí pronto, gente. É só colocar em um potinho e pra ela ficar ainda mais cremosa, é só deixar um pouquinho na geladeira. Agora, pra fazer a maionese verdinha de lanchonete, é muito simples, gente. É só colocar ele junto com a maionese branca, umas três colheres de sopa de cheiro verde picadinho e bater bem. E prontinho, gente. Muito facinho de fazer, né? Agora é só servir com o que você quiser. Ah, e a durabilidade dela, como não leva ovo, são de três dias num tapo arzinho fechado na geladeira. Não mais que isso, hein? Vamos lá. Primeiro eu vou da branquinha tradicional. É uma delícia, gente. Sério, muito boa. Não fica forte de alho, mas como eu falei pra vocês, quem não gostar, quem não quiser, não precisa pôr, porque vai ficar gostosa do mesmo jeito. É super cremosa, gente. Sério, muito boa. E agora, aquela verdinha com cheiro verde, que já é tradicional. Eu adoro quando vem assim, um lanchonete. Vamos ver. E essa daqui é melhor ainda que a caseira, né? Você sabe como que foi feita, que é você que fez. Vamos lá. Gente, mais gostosa ainda. Sério, muito boa. Não tem o que falar. Uma torradinha num lanche, num salgado, que foi, gente. É tudo de bom. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece do like, que isso é muito, 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 muito importante. Se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e compartilha a receita com todo mundo, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque é muito boa, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau.